Friends, olha que fácil. A união a B. Eu vou unir os conjuntos, botei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei todos os elementos. Agora, interseção são os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Logo, a interseção a B é o 3 e o 4, são os elementos presentes nos dois. Agora, A menos B, como eu faço? Olha a dica. Coloca sua mão cobrindo o B e A menos B só são os elementos 1 e 2. Curió, e B menos A? Faz o contrário. Coloca a mão cobrindo o A, 5 e 6 são os elementos. Compartilhe!